Usa o que tens em tua casa Bem, abrimos a Bíblia no segundo livro de Reis Enquanto vamos ver, epígrafo em minha Bíblia, está a falar o aceito O aumento do aceito, eu vejo epígrafo na minha Bíblia Mas não é isso que queremos falar, e mais além A criatividade e a fé desta grande mulher Quando vamos falar de emissão, não estamos a falar nada mais, nada menos Como um profeta, amém? E quando estamos a falar, Eliseu, estamos a falar de alguém que foi conduzido por alguém Amém? Quer dizer que ninguém é filho sem ter pai E quando vamos falar de que ninguém é filho sem ter pai E vamos ver que neste livro que está no Antigo Testamento A Bíblia vai falar de um homem como personagem principal, Eliseu Mas quando Eliseu aparece aqui como personagem principal Vai lutar que na caminhada da Eliseu, Eliseu vai se deparar com uma mulher Nas suas caminhadas Enquanto Eliseu andava, você vai entender que Eliseu vai se encontrar com uma mulher desesperada Enquanto Eliseu está a andar, uma mulher está atribulada, está triste Porque o seu coração está peligroso Porque esta mulher está quase na beira de perder seu filho A Bíblia vai dizer que ele é viúva Quando a Bíblia vai falar que ele é viúva A Bíblia está a nos falar que uma mulher viúva é uma mulher que perdeu seu marido E quando a Bíblia vai falar que uma mulher viúva E meus irmãos sabem que toda aquela mulher que perdeu seu marido Ela é tratada de viúva Porque deixou um lado negro do seu coração Então começamos a entender Que esta mulher, quando seu marido vai embora Deixa apenas com seus filhos E quando o marido vai e deixa com seus filhos A Bíblia vai falar que enquanto o marido foi O marido teve dívidas e os credores passavam constantemente para cobrar E quando os credores passavam constantemente para cobrar Vendo a impossibilidade dela pagar esta dívida E começamos a entender que ela está tremendo Está triste, está com medo Porque está com dificuldade de pagar esta dívida E quando vamos ver esta mulher A Bíblia vai falar que na caminhada do profeta Enzer A Bíblia vai declarar que o profeta está a andar E enquanto o profeta está a andar Nós vamos ver que a mulher se depara com o profeta Enquanto a mulher se depara com o profeta A mulher questiona logo o profeta A mulher para logo o profeta E faz uma pergunta Trouxe a profeta E enquanto vamos ver a mulher A fazer uma pergunta ao profeta Por isso eu pedi que a igreja me acompanhasse E junto vamos perceber o texto E junto vamos entender o texto E vamos perceber que quando a mulher para E olha para o profeta O profeta para e olha para quem me parou Então a mulher diz ao profeta Meu marido profeta já servia a Deus Meu marido era um homem creio a Deus Acreditava que existia um Deus Que existia um Deus Enquanto meu marido morreu Eu agora estou passando por grandes dificuldades Meus filhos estão à beira de ser venido Percebam que a Bíblia não dita assim Mas eu te elevo no meu senso de pensamento Então você vai ver Que enquanto a mulher vai recitar o seu profeta O profeta vai olhar para a mulher E vai dizer à mulher Vai para a tua casa E pergunta à mulher O que você tem em casa? O que você tem em casa? Diz só de uma coisa Existem coisas na nossa casa Que não dão valor Percebe algo muito importante Diga ao meu irmão Usa o que está na tua casa Ou com raiva já E fala mesmo Usa o que está na tua casa Usa o que está em casa Não desvaloriza o que está na tua casa Não desvaloriza o que está na tua casa Valoriza o prato da casa Usa o prato da casa Percebe algo muito importante Enquanto a mulher Se gostava do profeta A Bíblia vai falar Que a mulher Questiona o profeta E quando a mulher Questiona o profeta O profeta diz à mulher Dentro da tua casa O que é que você tem? A mulher olha para o profeta E diz Na minha casa Eu só tenho uma botija Te aceita E pede mais vacilha Quando ela volta O profeta volta A dar outra recomendação Vai para a tua casa E fecha a porta E fica somente lá Você e o Deus Filhos E fica somente lá Você e os vestidos Diz-se Pai Diz-se Pai Quando eu vim para esse lugar Eu perguntei Pai, vou pregar o que? Como estudei E eu fiquei orando De madrugada Eu perguntava Pai, eu vou Na casa de um mestre Pai E aquele mestre Eu fui analista Pai Então eu vou pregar O que é lá Pai E eu vim assim E entrou com o tempo Sentei aqui na casa dele A revelação deu aqui Enem Enem Enquanto eu entrei A mensagem caiu Enquanto eu ficava Eu estava aí ao lado Do evangelista Abria a minha bíblia Tomava o meu telefone E ia andando E eu quero vos dizer Que a casa está cheia Amém? E a casa está cheia A casa está cheia E a casa consegue Nos motivar Em tal tema velho Galeriza Que está na tua Casa Eu sei que vocês Não estão mais Sabe que está Na vossa mesa Eu sei que muitos De vocês Não estão a usar O que está plantado Na vossa casa Percebe algo Muito importante É o profeta Olhou para a mulher Não lhe disse Vai buscar mais coisa Onde você está procurando Não Não lhe disse Vai na praça O que é que você tem Na tua Casa O que é que você tem Na tua casa A mulher disse Não lhe disse Eu tenho apenas Uma vasilha de azeite Mas a mulher Mas a mulher se menosprezou Pede o profeta Porque primeiro a mulher Diz ao profeta Eu não tenho Nada Quando ela volta Falou ao profeta Dentro da minha casa Tem uma vasilha de azeite O profeta Olhou para a mulher Diz Yes Yes Você conseguiu Chegará Eu preciso Somente Da vasilha Que você tem Aquilo que você Não valoriza Tem pessoas Que vão chegar Na tua vida E vão olhar E vão dizer Cheio Você queria ser Muito humilde Mas o lugar Onde eu tô A boboar É muito melhor Que esse Cheio Não tem chão Aqui não tem Monsaico Mas sempre Quando chegar Nesse lugar Ele vai dizer Jesus Eu senti Quando entrei Nesse lugar O poder De Deus Foi tremendo Amém O poder De Deus Foi tremendo O que eu Diz É pra ti Na manhã De hoje Entenda uma coisa Aprenda a valorizar O que você Tem na tua casa Amém 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 E pra Aquele momento Não é de preocupar Entenda algo Muito importante E comece a perceber Eu não tenho nada Mas tenho apenas Uma vasilha De azeite Eu tirei Dois pontos Generantes Da mensagem Primeiro Obeliência Depois fé Mas pai Que devia ser Inverso Primeiro fé E depois Obediência Ai não Espera Eu vou te fazer Entender Primeiro obediência E depois fé Sim é verdade Entende uma coisa A fé É o firme Fundamento Das coisas E das coisas É muito importante A mulher A mulher Primeiro obedeceu Vai E peça Vasilha Aos teus Vizinhos Vamos entender Amém Vai E peça Vasilha Aos teus Vizinhos Eu também Não sei Ser pra quem Eu também Não sei Se as vasilhas Seriam pra quem Eu também Queria muito Saber Se as vasilhas Seriam pra quem Mas a mulher Fez a primeira Aposição Eu vou E vou pedir Vasilha E o profeta E o Tomás Pede muitas Pede Muitas Quando o profeta Diz Pede muitas A mulher Olha para o profeta Não é Eu vou exagerar Na doce Eu vou pedir Muitas E quando ela Pede muitas Ela pega As muitas Pra casa E ela quando Chega em casa Primeiro passo O senso da obediência Como assim vai Eu quero te dizer Que a obediência Não leva a partos Aonde eu não acredito Não é uma questão De saber Não é uma questão De você ajudar Não é uma questão De você ser o melhor Mas é uma questão De você obedecer E quando eu obedeço Eu chego até O que eu não esperava Entende uma coisa Quando eu começo Eu vejo Eu também estou A olhar pra Giazi Ele diz Eu olha pra Giazi E diz a Giazi Vai ter Pai a cura Que nós efetuamos O trabalho Que nós efetuamos A Nama Nós devíamos ter cobrado Nós devíamos ter cobrado Mas ele disse Eu olho e abra Giazi E diz a Giazi Não era pra cobrar Não é pra cobrar Deixa a Nama E ir embora Deixa a Nama E ir embora A primeira coisa Que o Giazi faz Ele vai cobrar Ele vai cobrar Ele vai cobrar O que é que acontece Com o Giazi Quando o Giazi Desobedece Percebe uma coisa A desobediência Dentro do ar Que está Ela dita Duas coisas Muito importantes Primeiro Abandono Depois Senso de pecado Como assim? Eu vou trazer aqui Algo muito importante Vamos voltar a Gênesis Vamos chegar a Gênesis E quando vamos chegar a Gênesis Vamos encontrar um homem Chamado Adão E vamos encontrar Uma mulher chamada Eva Quando Deus vai Compreendar Adão A Bíblia vai falar Que Adão está sozinho Adão na capacidade de homem Foi o arco Exo mais especial Que Deus fecha Em todos os animais Na terra Deus não fechou a mão Percebe algo Muito importante O único animal Na terra Racional Feito com a mão Foi Adão E foi um homem Percebe algo Muito importante Quando Deus olha para Adão Eles vão deixar Recomendações para Adão Quando Deus olha Para Adão Eles vão vir Adão Na alta capacidade Se eu estou a te recomendar É para você Recomendar Eva O dia que Eva errar Os erros de Eva Vão caber na tua cabeça E Adão se desfaz E sai do sexo de Eva Percebe? Eva desobedece E quando Eva desobedece Começam primeiro as coisas Que leva a desordem Depois que leva ao sexo do pecado Quando levou Eva Ao sexo do pecado Destruiu Adão E quando destruiu Adão Percebe uma coisa Quando eu obedeço Eu estou a conseguir Ir a dar o que Eu vou na tua velha Se eu estou a obedecer agora Eu vou chegar no Brasil Por causa de uma obediência Que eu tive lá atrás Assim do ar Entende algo muito importante Se eu estou a obedecer agora Eu vou chegar no Brasil Por causa de obediência De sete anos Amém Do mistério Quando eu chegar Eu vou fechar a minha porta Eu vou fechar a minha porta Assim mesmo Estou ligado Eu vou dar isso 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 É algo muito importante Eu vou chegar lá Amém Vai ter uma garota Obrigado pelo fundo Vamos assim mesmo Então você vai entender Que enquanto a mulher está a obedecer A fé está a chegar A fé está a chegar Só por causa da obediência Porque vai ver que no princípio da Bíblia Ela vai falar que só meu marido Servia a Deus Só meu marido Servia a Deus Ela não falou que eu E meu marido Só meu marido Servia a Deus Ela não falou eu E meu Marido Está aqui algo muito importante Quando ela fala Só meu marido Servia a Deus O profeta está a destapar As culpa dentro da sua própria casa Quando o profeta está a destapar As culpa dentro da sua própria casa O senhor está a irá vazia Como assim? Eu queria te dizer Na manhã de hoje Às vezes você olha para o pastor Às vezes você olha para o pregador da casa E você diz ao pregador da casa É se não tem ilusão É se não tem nada Eu prefiro que vem alguém de fora Eu prefiro que vem alguém de uma olhada na mão E eu vou sentir que aqui passou um momento Eu quero te dizer uma coisa Eu quero te dizer uma coisa O que você não explora na tua casa Eu estou explorando dentro da tua própria casa Eu estou chamando o teu pastor Eu estou pedindo ao teu pastor Me coloco a mão Sobre a minha vida E eu quero alcançar Não é uma questão de duvidar É uma questão de acreditar Não é sobre o lugar É sobre a razão que está no homem Que está Entenda bem Não é pela posição em que se encontra o homem É pelo Deus que o homem está buscado Entenda Algo muito importante Não é a questão de penina Enfrutar a Ana É a questão de Ana Acreditar no Deus que ela está Apenas a ver Enquanto eu vivo na tua casa Eu estou valorizando aonde? O prato da casa Eu estou valorizando o prato da casa Se ela é uma mulher perturbada Quando ela está acreditando no senso da fé Quando ela olha para as vasilhas E ela está procurando O que fazer desta seita? E o profeta olha para ela e diz Vende esta seita E o que resta Usa de sustento para os teus filhos O que resta Usa de sustento Para os teus filhos A pergunta que não se quer calar é O aceite Que caía Já estava na vasilha E ela mentia Isso não acabava Ou o aceite Multiplicava O que jogava Para o alto Multiplicava O que jogava para o alto? Que saia Tua mente é melhor Fica É profeta Segura É profeta O azeite O azeite O azeite multiplicava Ou jogava para o alto? A possessão do azeite Jorava para o alto Entende uma coisa O senso espiritual Tomou a casa da mulher E o reato da multiplicação Tomou a casa da mulher E começou a multiplicar o azeite Sobre as vasilhas Não quer dar um pouco o azeite Que estava na vasilha Para encher as outras vasilhas Entende uma coisa A reação do profeta Deu resposta A possessão da mulher A pergunta que a mulher fez ao profeta Esperava uma resposta E recebeu a resposta do profeta Não é para você duvidar Quando o profeta se levanta Não é para você Duvidar Eu estou a acreditar Que daqui a três dias O filho virá Está na promissão Você está a ver carne Mas não está a ver espírito Amém? Está a olhar na roupa E está a achar que O que ele falou é que o Manu Entende uma coisa Muito importante Cantou e cantou Muito bem os adolescentes Não é sobre a roupa É sobre o que ele carrega Exato A minha intimidade Não tem nada a ver Com o meu arco Exato Entende bem Enquanto eu estiver nessa estrada Eu vou começar a entender O meu lugar O lugar alto Assim conforme eu entendi Esse lugar Dentro dessa caminhada Uns vão te pedir para desistir Outros vão te pedir para continuar É isso Isso Dentro dessa caminhada Uns vão te dizer Para não viver nesse lugar Porque nesse lugar Não é o lugar certo Entende bem Enquanto eu estiver A valorizar o prato da casa Eu vou me manter nessa casa Exato Não é o lugar certo O reino de Deus É o lugar certo O reino de Deus É o lugar certo Eu tiver a valorizar o prato da casa Eu vou me manter nessa casa Exato Não é questão de milagre Porque o milagre acompanha Quando eu começar a crer E é Desta questão Entende bem Algo muito importante Algo muito importante E eu comecei a ensinar isso aos filhos Lá na igreja A Deus Entende algo muito importante Não é o chão que vai nos fazer sair desse lugar Não é o chão que vai nos fazer sair desse lugar E nós estamos a viver no livro Conocências 4, 5, 6 É isso aí É isso aí Conocências 4, 5, 6 E ele falava que a palavra do crente tem de ser boa e temperada Quer dizer que quem está na rua anda segundo o meu vião Eu não posso andar segundo o vião dele Por isso você vai ver, Eliseu A mulher está lá A mulher está lá segundo o vião de Eliseu E não Eliseu andar segundo o vião da mulher Quem está temperado é Eliseu E quem não está temperado é a mulher A mulher precisa ser temperada Porque ela está atriburada Vai acontecer assim na tua vida Quem está temperado é o pastor Quem está atriburado é você Amém Amém mesmo Amém Que o fato seja o nome do Senhor Que o fato seja o nome do Senhor Amém Entende algo muito importante Se eu convivo nessa casa Eu devo reatar essa casa Já podemos pregar Amém Se eu convivo nessa casa Eu devo reatar